Eu Tentei Te Escrever Mas Depois Desisti Preferi Te Falar Assim A Sóis Terminar Nosso Amor Para Mim É Melhor Para Nós É Melhor Convém A Nós Convém Amor Nunca Mais Vou Querer O Teu Beijo Nunca Mais Quero Ter Teu Amor Nunca Mais Uma Vez O Que Tu Me Fizeste Amor Foi Demais O Que Tu Me Fizeste Amor 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 Foi Demais